Vamos que vamos, disputa de pênalti, vamos que vamos, vamos garotinho Rapitou o juiz, partiu, bateu, vamos ver Pra fora Isso aí minha gente, vamos que vamos, hein Estamos aqui na nossa escolinha de futebol, chuteira de ouro, cidade de Águas Formosas Vamos que vamos Próxima vez aí a gente vai colocar uma rede, entendeu? Porque a rede é muito grande Aos poucos a gente vai arrumando a casa Partiu, pra fora, garotinho É gratificante, cara, trabalhar com essa molecada, lógico Tem lá as suas dores de cabeça, dor de cabeça entre aspas, né? Molecadinha tem que ser muito disciplinada, enfim, isso aí nós vamos arrumar essa casa Boa, goleiro! Essa escolinha aqui é do nosso professor aqui de Águas Formosas aqui, ó, esse aqui, ó Nosso professor Didi, trabalha com essas crianças aí, né? E com outras que hoje já estão adultas Ele trabalha com esse pessoal aí já há 30 anos, entendeu? Ai, que da hora, tá vendo aquele senhor ali, ó? Primeira vez que eu vejo ele aqui na escolinha aqui, ó Ele conhece muito de futebol Primeira vez que eu vejo ele Ele tava ali aconselhando ali o goleiro ali, ó Tá vendo, cara? Aos poucos aí Deus vai enviando pessoas pra ajudar a gente, entendeu? E é muito bom, cara, é muito bom, entendeu? O Atos vai bater? O Atos vai bater? Não, não é o Atos, não João Paulo, João Paulo é o nome do goleiro O Atos, o nome desse menino que vai bater a bola aí é Atos É, o nome dele é Atos mesmo Vamos, Atos! Tem atitude Partiu Atos, bateu Pra fora Cidade de Águas Formosas Esse campinho aqui é conhecido como Campinho da Creche Fica em frente a esse posto aí, ó Petro Vales Aqui, essa rua pra cá, ó Saída pra fronteira dos Vales Que mais, meu Deus? Água quente, Joaíma E vai bater mais um, Nicolas vai bater Nicolas partiu, bateu Quase o goleiro pega A molecadinha se diverte, ó Essa é a nossa alegria Vem, essa molecada é alegre aí, ó Às vezes nós se estressa com essa molecada Se estressa, não tem jeito Entendeu? Mas, meu, o resultado é maravilhoso Vamos que vamos, gente Obrigado por tudo Vamos que vamos Vai ter outro jogo agora Vamos que vamos, meu querido Ó a cidade de Águas Formosas aí, ó Que maravilha Vai ter outro jogo agora Vamos que vamos, minha gente Olha lá os meninos lá Vai fazer uma Vai fazer uma oração Acho que vai Deixa eu ver Deixa eu chegar mais perto Acho que eles vão fazer uma oração Quer ver? É bom, eles não fez não Eles agra... Acho que conversou um com o outro ali Agradeceu, enfim Valeu, minha gente Vamos que vamos Forte abraço Bora, amor